Bruno, a percepção que a gente teve durante a transmissão de um segundo tempo muito melhor do que o primeiro. Queria saber se essa também é a tua percepção e o que foi corrigido para que o Flamengo jogasse esses 45 minutos finais melhor do que os primeiros. Nós acertamos a marcação, subimos mais as linhas. No primeiro tempo a gente não conseguiu fazer isso. E os ajustes que o professor fez ali no intervalo, a gente conseguiu pressionar mais, tivemos várias chances de fazer um, dois, três gols. Mas cara, a gente não quer ficar falando de arbitragem. Mas não tem como. Aí vão falar, ai mimimi, contra o Flamengo, tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também. E ele não marcou e o VAR não chamou. A gente não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também no Fabrício, falta, eles não deram. Então, cara, o futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar e os profissionais que estão vendo o jogo, muito melhor quem está dentro de campo, não consegue fazer o simples. Então, é lamentável. Bruno, a queixa do Tite durante o jogo é que não foi revisto o lance, né? Se você que estivesse próximo dali pudesse trazer a tua percepção, qual foi a impressão de vocês dentro de campo também, seria legal te ouvir. Ah, a gente viu que não foi falta. Teve ali uma jogada de corpo que o Nico veio para frente e foi para trás e o zagueiro trombou no Nico. Se fosse falso, seria falso no Nico, mas o Nico sustentou. E a gente teve uma bola ali para fazer o gol e onde teve a expulsão. Então, todo mundo viu dentro de campo, todo mundo viu fora de campo. Só o árbitro e o VAR que não viu. Te ouvir, Bruno, qual que é a tua manifestação? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço que vocês estão dando. A gente acha o que está acontecendo um assinte. Um presidente que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro diz que tem roubo. E jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Bruno Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado a... E o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tenha alguma coisa por trás. É um assinte o que aconteceu. O Fabrício sofre falta no Maracanã, não anula o gol, o VAR não chama. Hoje o Nico, num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, um presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto. Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começar a respeitar o Flamengo? É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo. E o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em dois jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Leijar Araújo. Se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo, tentando empatar. É um absurdo. Isso que está acontecendo é um absurdo. A gente não consegue entender como é que a CBF não tomou uma atitude e cada um fala o que quer. Diz que tem assalto, roubo na arbitragem. Eu acho que a gente vai ter que começar a falar a mesma coisa também. A gente vai ter que pressionar a arbitragem do mesmo jeito. Flamengo!